Ladainha de todos os santos Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai dos céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós São Miguel, São Gabriel e São Rafael Rogai por nós Todos os santos anjos Rogai por nós Santo Abraão Rogai por nós São Moisés Rogai por nós Santo Elias Rogai por nós São José Rogai por nós São João Batista Rogai por nós Todos os santos patriarcas e profetas Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós Santo André Rogai por nós São João e São Tiago Rogai por nós São Tomé Rogai por nós São Mateus Rogai por nós Todos os santos apóstolos Rogai por nós São Lucas Rogai por nós São Marcos Rogai por nós São Barnabé Rogai por nós Rogai por nós Santa Maria Madalena Rogai por nós Todos os santos discípulos do Senhor Rogai por nós Santo Estevão Rogai por nós Santo Inácio de Antioquia Rogai por nós São Policarpo Rogai por nós São Justino Rogai por nós São Lourenço Rogai por nós São Lourenço São Cipriano Rogai por nós São Bonifácio Rogai por nós Masbequete Rogai por nós São João Fischer e São Tomás More Rogai por nós São Paulo Mique Rogai por nós Santo Isaac Jogues e São João Brebeuf Rogai por nós São Pedro Xanel Rogai por nós São Pedro Xanel São Carlos Luanga Rogai por nós Santa Perpétua e Santa Felicidade Rogai por nós Santa Inês Rogai por nós Santa Maria Gorete Rogai por nós Todos os santos mártires Rogai por nós São Leão e São Gregório Rogai por nós Rogai por nós Santo Ambrósio Rogai por nós São Jerônimo Rogai por nós Santo Agostinho Rogai por nós Santo Atanásio Rogai por nós São Basílio e São Gregório Nazianzeno Rogai por nós São João Crisóstomo Rogai por nós São João Crisóstomo Santa Martinha Rogai por nós São Patrício Rogai por nós São Cirilo e São Metódio Rogai por nós São Carlos Borromeu Rogai por nós São Francisco de Sales Rogai por nós São Pio X Rogai por nós Santo Antão Rogai por nós São Bento Rogai por nós São Bernardo Rogai por nós São Francisco e São Domingos Rogai por nós Santa Clara de Assis Rogai por nós Santo Antônio de Pádua Rogai por nós São Tomás de Aquino Rogai por nós Santo Inácio de Loyola Rogai por nós São Francisco Xavier Rogai por nós São Vicente de Paulo Rogai por nós São João Maria Vianney Rogai por nós São João Bosco Rogai por nós Santa Catarina de Sena Rogai por nós Rogai por nós Santa Teresa d'Ávila Rogai por nós Santa Rosa de Lima Rogai por nós Santo Antônio de Santana Galvão Rogai por nós São Luís Rogai por nós Santa Mônica Rogai por nós Santa Isabel da Hungria Rogai por nós Todos os santos e santas de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pela Vossa Vossa cruz e pela Vossa paixão Livrai-nos Senhor Pela Vossa morte e pela Vossa sepultura Livrai-nos Senhor Pela Vossa santa ressurreição Livrai-nos Senhor Pela Vossa admirável ascensão Livrai-nos Senhor Pela efusão do Espírito Santo Livrai-nos Senhor Pela Vossa 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 Nós vos pedimos ouvir-nos. Para que vos digneis conservar na santa religião o sumo pontífice e todas as ordens da hierarquia eclesiástica. Nós vos pedimos ouvir-nos. Para que vos digneis dilatar a unidade entre todos aqueles que creem em Cristo. Nós vos pedimos ouvir-nos. Para que vos digneis fazer com que todos os homens sejam atingidos pela luz do Evangelho. Nós vos pedimos ouvir-nos. Cristo, ouvir-nos. Cristo, atendei-nos. Oremos. Ó Deus, nosso refúgio e nossa força, autor, vós mesmo, da piedade, atendei as devotas súplicas da vossa igreja e fazei que consigamos o que vos pedimos com firme confiança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.